O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro continua sendo meu, seu e de todos nós. Hoje, dia 1º de março de 2023, nossa cidade maravilhosa está completando 458 anos. Gostaria de te convidar a acessar o meu canal no YouTube, Neide Medeiros Turismo. Lá vocês vão encontrar vídeos, fotos, fatos e história dos pontos turísticos da nossa cidade, que é maravilhosa. Feliz aniversário, feliz aniversário Rio de Janeiro, que continua sendo meu, seu e de todos nós. Abraços, pessoal. Espero vocês lá, ok? No meu canal do YouTube. Gostando? Compartilhe com os amigos, familiares e se não se inscreveu, aproveita, se inscreva. Abraços.